Música Sob um forte esquema de segurança, através do aparato policial do estado, com a presença de mais de 300 soldados da polícia militar, aconteceu na escola superior da magistratura de Alagoas, a segunda parte da audiência pública sobre a privatização da Eletrobras. Como é que foi esse processo de audiência, o pessoal conseguiu entrar, conseguiu colocar a sua opinião? Então, infelizmente, a audiência totalmente delegitimizada, para a nossa avaliação, muitos companheiros nossos que queriam se expressar lá dentro, ficaram do lado de fora, e esse foi o motivo principal também da manifestação que houve lá dentro, é porque nós não tivemos oportunidade para que a população alagoana, não só os trabalhadores da empresa, a população alagoana como um todo, se manifestasse na audiência. E aí a gente percebeu, todos que estiveram lá, percebeu exatamente o absurdo que foi o aparato policial. Ora, se é uma audiência pública, por que assustar a população que o aparato policial foi colocado? Praticamente todo o efetivo da capital foi deslocado para lá, enquanto isso as ruas ficaram desprotegidas. Não tenho dúvida, pela quantidade que tinha lá de policial, Maceió estava desprotegida. Houve também agressão, houve truculência, mas a responsável maior é do governo do estado, que coloca um aparato desmedido para uma audiência pública, para tratar uma audiência pública que está tratando da vida de trabalhadores e trabalhadoras da SEAL, mas a gente acredita que a sociedade alagoana está observando isso e é preciso realmente mudança de postura, e a gente acredita que a classe trabalhadora vai lutar até o final para manter essa empresa pública e na mão do povo alagoano, que foi quem construiu a SEAL com seus tributos. E o absurdo maior é querer vender essa empresa hoje por 50 mil reais, que esse é o valor que ela vai para o leilão. Então é preciso fazer essa denúncia, a população precisa entender que privatização em qualquer local que já houve, ela passa por aumento de tarifa e precarização do serviço. O que é precarização? É a queda da qualidade do serviço. Então, principalmente para as populações mais distantes, não é à toa que o movimento do campo está aqui, o pessoal do interior veio também, porque sabe que no processo de privatização serão os mais prejudicados. Então a gente quer fazer essa denúncia para a população e vamos cobrar-se responsabilidade do governo do estado. Marrom, a privatização da Eletrobras ameaça também os trabalhadores do campo? Sim, o movimento agrário hoje em Alagoas e no Brasil entende a importância de se unir com os urbanitários para defender tanto a Eletrobras quanto também a CASAL, que é um patrimônio do povo alagoano. E hoje a vida do trabalho está em Maceió mais uma vez para reforçar esse ato do sindicato urbanitário e da CUT e dizer que é uma palhaçada o que houve, o que aconteceu hoje aqui em Maceió em relação à segurança pública. Ao contrário, na segurança pública, impedir o povo a assistir e dar a sua opinião. Por isso que a vida do trabalho entende e estamos juntos nessa luta. E além de participar do ato aqui, estamos acampados no prédio da CEL, da antiga CEL da Eletrobras para dizer que de fato a Eletrobras e a CEL é do povo alagoano. Então a luta continua? Sim, não paramos. É mais um ato, mais uma mobilização. Assim que o sindicato precisar, que a CUT precisar, estamos nas ruas para defender a Eletrobras, ou a Antiga CEL e a Casa Alto, porque a água e a energia é do povo, é nosso. Os manifestantes que conseguiram entrar no auditório da ESMAL foram duramente reprimidos pelos policiais militares, convocados para garantir a realização da audiência. CEL, 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 CEL. CEL, 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 CEL. Os trabalhadores da Eletrobras e militantes do Levanto Popular da Juventude foram agredidos ao protestar contra a venda da Eletrobras. Nesta mobilização dos trabalhadores e militantes, a audiência foi adiada mais uma vez. Vocês foram para a audiência, conseguiram entrar, o que foi que aconteceu lá? Bom, nós chegamos na audiência, aliás, não foi pública a audiência, foi uma reunião, um jogo de cartas marcadas. Naquele momento ali, a polícia começou a agredir quem estava lá dentro se manifestando, usando o seu direito de se expressar livremente. E a polícia começou a agredir todo mundo que estava na frente. Isso é só mais um detalhe, mais um ponto, mais uma vírgula desse golpe que começou em 2016. É importante que a gente entenda que a juventude também está atrás dos trabalhadores desse processo, ou melhor, ao lado dos trabalhadores. A gente vai fazer pressão no governo Temer, no governo Renan Filho. A gente vai fazer pressão porque a gente quer um futuro. E o futuro que a gente quer, não o futuro que eles querem para nós. Você também foi agredido pela polícia? No momento que eu estava protestando, lá na frente, na linha de frente do protesto, eu acabei levando cacetadas no braço e na perna. E em nenhum momento eu cheguei a bater na polícia. Eu apenas estava protestando, gritando, porque a gente estava lá justamente para tentar abarrar a audiência. E esse era o nosso objetivo. Sem conseguir participar da audiência pública, os militantes saíram encaminhadas pelas ruas do centro da cidade, até o Palácio dos Martírios, onde realizaram uma plenária para informar aos manifestantes os próximos passos na luta contra a privatização da Eletrobras. A privatização, a céu é nossa! Não, não, não a privatização! Eu acompanho a Hilda da Couto e o pessoal do Cine Petro aqui também nos ajudando. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença para a gente resistir a esse golpe. Porque a luta não é em Alagoas, a luta é nacional, gente. A luta é nacional. Próximos passos, para eu ser bem rápido, porque eu acabei a informativa. Nós não vamos deliberar aqui nada. Mas o próximo passo que nós vamos fazer é uma reunião imediata lá no CNE. Temos que convocar, se possível, já na próxima semana e discutir uma greve das distribuidoras. Se geração e transmissão não quiserem nos acompanhar, mas eu acho que já começaram a entender que a gente é o primeiro aí, depois prazer também, nós vamos construir isso juntos. Juntos! E vamos fazer uma greve, o PPT vai dizer, vamos convocar essa ideia. Hilda, vocês estavam lá na audiência pública que ia debater sobre a privatização. Como é que foi esse momento? Olha, foi um momento muito tenso. A gente, desde cedo da manhã hoje, já tinha... Eu nunca vi tanto aparato policial no local onde aconteceu uma audiência pública para intimidar a participação, para corrigir, coagir a participação da sociedade nessa audiência. É uma pena que o governo do Estado entregue o maior patrimônio público do Estado, que é a nossa real, às empresas particulares. O Estado que vai sair perdendo, a sociedade vai sair perdendo, a gente sabe que o serviço ofertado vai ser outro. O aumento das tarifas, realmente, a gente vai sair do nosso bolso e sem contar no número de desemprego que vai gerar no nosso Estado. E vai estar entrando com a ação contra essa audiência, porque o que aconteceu no Estado de Alagoas hoje foi simplesmente um ato para que o governo federal pudesse ter a legalidade desse ato para privatizar a Eletrobras aqui no Estado de Alagoas. Mas não teve a participação popular, ficou mais gente do lado de fora da audiência do que dentro da audiência. Nós temos aqui vários companheiros que foram agredidos fisicamente, que vão dar entrada no boletim, fazer o boletim de ocorrência, para colocar, para mostrar que realmente essa audiência foi uma audiência de pancadaria, de espancamento. Onde, infelizmente, não era isso que devia acontecer. Porque a audiência era para que as pessoas se colocassem, será contra ou a favor. E desde a semana passada já ficou claro quando a gente conseguiu impedir a realização da outra audiência que Alagoas não quer que a Acel seja privatizada. Hoje, o pessoal conseguiu participar da audiência pública para debater sobre a questão da privatização da Eletrobras? Lamentavelmente não, Jair. Bom dia, bom dia a todos no programa, eu quero ver. O que aconteceu, na verdade, foi uma fraude. Porque em momento algum, pode acontecer, na sua normalidade, a audiência pública. Pois foi se colocado um aparato policial absurdo de mais de 250 policiais com o objetivo, claro, de inibir a ação dos trabalhadores. O que está se pretendendo nesse momento é privatizar tudo aquilo que provém, que produz riqueza para a nossa nação. Esse é o objetivo do governo golpista e, obviamente, através também dos seus acercas, inclusive com aqui do próprio governador do Estado, que colocou esse aparato. Ele não pode ficar isento dessa responsabilidade. Portanto, o responsável, o governador do Estado, o senhor Reinaldo Filho, também é um dos seus responsáveis, também é um golpista igual ao seu outro, acerca, Michel Temer. Márcio, hoje os urbanitários estão protestando. A categoria dos bancários também está preocupada com a privatização? Os bancos públicos também podem ser privatizados nesse pacote do governo Michel Temer? Estamos, sim, estamos extremamente preocupados com essa situação, até porque já foi nos colocado de que, se vocês viram a entrevista do Alckmin, se eleito for, que não será, que a primeira privatização seria exatamente da Caixa Econômica. Então, hoje, quem está dando as cartas no país é o poder econômico, é o sistema financeiro privado, juntamente com o agronegócio, juntamente com a Fiesp. Então, qual é o propósito do sistema financeiro privado? Acabar com o setor público, que é quem realmente promove o desenvolvimento nos municípios e no país. Mas o setor privado, ele quer o lucro. E, visando esse lucro de todas as formas possíveis, eles vão intervir, vão sucatear todas as empresas bancárias públicas para que eles possam, sim, seguir e implementar a regra de mercado. O Deus Mercado é quem conduzirá todo esse processo, lamentavelmente. Mas nós vamos resistir, nós vamos resistir até as últimas consequências. Não permitiremos, de absolutamente nenhuma, derrota sem luta. Estaremos sempre nas terceiras.